Vem cá, reviravolta na semana final de A Grande Conquista. O participante foi retirado do programa pela polícia. A Fabiola vai explicar que história é essa, Fabiola. Olha só, isso aí que tá dando o que falar, hein? Há apenas seis dias da grande final, da Grande Conquista, o Felipe Villas foi retirado do programa. A gente vai ver as imagens do momento em que os participantes foram avisados. O Felipe, ele é policial militar, num comunicado oficial à imprensa, a Record diz que... Por quê? Atenção, bom cheio. O participante Felipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do batalhão da PM dos Felipe Santo, ele teve que deixar a Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet. Meu Deus, por quê? Ô louco, mano, por quê? Ele tinha avisado mesmo que ele tinha um processo interno. Ah, ele falou mesmo isso uma vez na piscina? Ele não entrampeou a carreira dele. A carreira dele, ele segue, e aí ele tinha pedido férias, ele não... Não avisou. Meu Deus. Ai, eu tô tudo arrepiado. Devido a um processo interno do batalhão, da polícia militar, do Espírito Santo, ele teve que deixar a Grande Conquista. Ele falou isso na piscina uma vez, que ele tinha um processo interno mesmo. Mas o que seria esse processo interno? O Caio sabe o que ele fez. Ele não interrompeu a carreira, ele só pediu férias. E aí, por conta das férias, acho que acabou. Ele não deixou avisado com ninguém? Mas as férias acabou, aí deu errado. Era dia 15. Ele não explicou muito bem direito, mas... Era dia 15, ele falou. Mas normalmente... Mas dia 15, no caso, é segunda-feira. Olha lá, então, gente. Há apenas seis dias da grande final, o Felipe Vilas foi retirado. A Fabíola trouxe o vídeo aqui, o momento em que os participantes foram surpreendidos, foram avisados. O Felipe, ele é policial militar. Isso, ele é policial militar e um comunicado oficial à imprensa, a Record, diz que devido a um processo interno da polícia militar, do Espírito Santo, o Felipe teve que deixar a Grande Conquista. E os detalhes dessa história no programa Grande Conquista de hoje, às 15 para as 11 da noite. Então, olha, você que acompanha a programação da Record hoje à noite, a gente vai entender todos os desdobramentos. Então, ele é policial, ele deve ter tirado férias. É, e o regulamento da polícia militar, ele é... Você sabe quem é que é? É super direto, né? Então, ele participou do programa, mas a polícia deve ter entendido... E aí instauraram o processo administrativo. Que ele não poderia e pediram para ele voltar. Exatamente. Só que aí é um pedido oficial da polícia. Olha que situação. E o cara chegou na reta final. Na reta final. Na reta final do programa. Há seis dias da final. Olha, tem uma repercussão enorme aqui, a Grande Conquista. Então, hoje, 15 para as 11 da noite. A Record é assim. Sempre trazendo novidades para você.